E aí galerinha, beleza? Eu já tenho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, galera, dessa vez eu estou dando aqui pra vocês Um Team Skywars aqui no MC Central Um Team Skywars especial de carnaval Bom, pessoal, antes de começar o vídeo Eu queria pra vocês já deixarem aquele like Já comentar aí os vídeos que vocês querem que eu traga no canal E também, eu quero que vocês mandem o vídeo aí pros seus amigos E seguem nas nossas redes sociais que estão os links na descrição do vídeo, beleza? Bom, pessoal, outra coisa que eu queria pedir pra vocês É pra vocês me ajudarem aí nessa semana, tá? Por quê? Porque essa semana vai ser segunda, quarta e sexta de vídeos, tá? Vou fazer um teste aí, beleza? Um teste aí, depois vocês vão saber porque eu tô fazendo esse teste, beleza? Então, eu espero que vocês apoiem aí, beleza? Vou entrar aqui numa sala Já lembrando, eu tô escrito de menininha aqui, ó Tua diva que você quer copiar, mano Tua diva, tá linda, a gata, tá ligado? Então, vamos que vamos Beleza, galera, a partida começou Nossa, vim OP, né, velho? Caraca, vim bem... Meu Deus, quase fudiu, mano Se viesse com espada de diamante, mano, aí ia ser GG Eu não tenho aquelas IDRP, porque eu não tenho kit ainda, né Então, cês já sabem, né, disso Cês já sabem da minha triste história Aqui no IMC Central Então, não precisa ficar falando, né Se pudesse doar, né Cês podiam me doar, né Umas baralhinhas aqui Tô brincando Cês conquistaram Eu quero que eu tenha um bagulho conquistado aqui, né Eu só queria ter umas pérolas, velho Fê, aqui, ó Fê Será que esse cara tem pra me emprestar? Tem pé... Anda Pérola Porque eu não sei se esse cara é português Ô, filho Atrás Ô, filho da mãe Eu sei que você é do meu time Eu tô perguntando se você tem Enderperolá Filha da mãe Ô, carágonas Mano Mano, vai Vai, vai, vai Vai te catar, filho Vai Aí tu vai jogar aqui, será? Vai se ferrar Eita Ele disse que no E tu? Tu tem Enderperolá Tem Enderperolá Tem que colocar mais Ana na frente Ô, filho da mãe Nossa, tem... Mendigo mesmo, velho Nego é mendigo mesmo, né Morre, caralho Morre, desgraçado Ô, cara Pra onde é que você vai, velho? Você vai se acertar Mano, não tô falando Eu tô falando Que nego vai acertar esse carro Na flecha Nossa, eu jurei que Sei lá O bagulho tinha subido aqui Ô, finilho Mano, esse cara Vai se ferrar geral, velho Vamos fazer uma proteção Aqui, né Pro bichinho Ajuda, né, time Também Bora lá A gente é time Não pode ficar... Ô, filho Ajuda, desgraça É você Ajuda Boa Aí Nossa, cara Cara inteligente Esse cara é inteligente Vai, cara Eita, perigo Eu fechei o cara Do outro lado Ai, meu Deus Eita O servidor lagou, acho Nossa Fiquei calado, velho Por um tempo aqui Mas de boa Eita Em busca do cintas do cara Mas eu tô ok, né Nosso cara tinha 10 pesos E não me deu A filha da mãe De boa, né Mas de boa De boa Eu aguento essa Nossa, velho Ah, velho Eu tenho um ovo só Um 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 ovo Ah, velho Nossa, mano Que bosta Que bosta Eu tô ferrada, né, velho Aqui Ferro no geral Não tem nada Pra tirar Esse cara aqui Nossa, velho Só Precisava De um bagulho Ali, né Mas de boa Mano, o cara Do meu time Eu não tô só Ah, tá O cara do meu time Foi um bosta Ele me deixou aqui Ô, filha da mãe Carago Espera aí Eu acho que aquele cara Esses caras não tem nada Pra atacar Ai, tá Priula Para de bugar, velho Ah, mano Na moral Não tem como jogar No seu vídeo desse, não MC central Ele é muito bugado, velho Nossa senhora Opa De olho Eu quero sambar Na casa dessas inimigas Velho, hoje Só vai, viu Só vai Eita Só vai Mano, esse cara Ele quer fazer alguma coisa Eita Priula O cara do meu time Tá me ajudando ali Filho Ô, filho Boa Tamo dentro Tamo dentro Nossa, eu já ia fazer um sujo Tá ligado Mas eu deixei Deixa quieto, né Velho Eu preciso de algo Pra jogar naqueles caras Velho Meu Deus Aqui, ó Tem que se ligar aqui, né Ó Aqui, ó Ó Ó, ó Vamos sambar Vamos sambar Aqui, ó Aqui é carnaval Mano Vai matar o cara do meu time Não, velho Você não vai matar ele não, velho Você não vai matar Matar eu Morreu já? Cadê o cara? É Do meu time também Já se foi Tem um de cada, velho Um de cada time Tem um cara aqui em cima, velho Ele tá aqui em cima É O bagulho é fechado Nossa, velho Ferrei Eu tô sozinho Eu não sou bom Mas eu tenho maçã, né Eu tenho meio que maçã Então Vai ser bem melhor pra gente Nossa, que tenso, velho O outro cara tá lá Tem um cara aqui em cima Ó, ele tá caminhando Ele caiu Ele caiu, velho Nossa, eu tô tenso, galera Mas é porque eu tô tentando ouvir Tá ligado? Nossa, velho Tá chegando Geral aqui, velho Quem vai descer aqui? O nosso amiguinho Desce, desgraça Desce Desce Só vem, filho Vem, vem Só vem Ele não vai colocar a pena, entendeu? Só vem, filho Só vem 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 Caraca Nossa, velho É todo mundo contra Ah, mano Os dois caras Vão em cima de mim, velho Ah, não deu Não deu Ganhei 50 créditos ainda Meu Deus Que sorte, né Mas aquele cara ganhou, velho Filha da mãe Filha da mãe Caraca Caraca Nossa, que bosta Limitando os portugueses Da vida Mas, bom, galera Vamos lá Pra mais uma partidinha E eu já volto Beleza, galera Voltei Nossa, vinha meu OP de novo, velho Vinha com maçã dourada Isso é bom, velho Nossa, a gente só falta umas flechas, né, velho Então vou fazer flecha, velho Nossa, esqueci de pegar a pena, né Vamos fazer flecha, galera Vamos fazer flecha Porque eu quero derrubar negro de ponte, velho Vamos derrubar negro de ponte, nossa Ficou meio estranho Ficou meio bugado Minha mente aqui Tem craft aqui, velho Eita Tem craft aqui Ah, porque não tem madeira, velho Aqui nesse bagulho Não tem madeira pra gente Fazer Eita Caraca Esse cara Esse cara tá expulsando o bagulho até o estado aqui, né, filho Calma Relaxa Deixa eu perguntar se tem pérola Vamos ver o esquema Tem Pérola Ok, galera Eu não tenho ainda Pérola 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 Caraca Ô, filho Ô Ah, mano Deixa eu lascar Aqui Aqui o carro do meu time Não tem cara Meu time aqui Ah, mano O cara não tem Mas, ó O cara já morreu O cara já morreu Ah, mano O carro não foi fazer ponte, né Ele não foi fazer ponte Nossa, que cara burro Nossa, eu precisava de uma De madeira, né Uma Com as flechazinhas Cadê o carro do meu time Ah, ele tá ali Deixa eu chegar perto Chega junto Chega junto, galera Chega junto Porque o bagulho tem que ser sinistróico Aqui, velho Deixa eu roxar Porque tem cara com flecha explosiva aqui nesse bagulho Boa Volta Ó, não desce Nego Nego Quer explodir geral Ele tá pão Meu Deus, velho O cara dá papoca Não é tudo Olha aí Meu Jesus Vamos lá É o do meu time, hein É tu, filho Vai Não, não é não Não é É lá O cara lá, velho Mano, eu furo Que eu tô tentando ir aqui nesse bagulho Só que Tá tenso, velho Tá Vai Volta, volta Nossa, velho Por pouco eu não morro Eu tô com fome Eu não tenho comida Eu tenho maçã dourada Nossa Que ostentação Meu Deus Calma 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 Falta pouco Falta muito ainda Eita Mas o cara Vem acertar, filho Eu tô mexendo com você Você tá fazendo isso Hein Vai, cara Ruxa aí Vai que você Você parece ser mais pró E pega os idos pra mim Ó Eu gosto Eu gosto desse Caraca, velho Fecha Desgraça Arco Boa Mano Eu tenho um arco Porque eu queria um arco Eu preciso de flechas Deixa eu ver o que eu preciso aqui Nada Meu capacete é de ouro Então é bem melhor, né? Eu preciso de flechas Mano Eu tenho que se ligar aqui atrás Vem cara E ataca Tem que ter cuidado, velho Aeta Vai Já que é pra ser assim É assim Vamos lá É jogando bolinha É jogando Vamos O cara foi com o pé Nossa Ah, então Enquanto o cara vai pra lá Quando o meu time vai matar Matou, eu acho Ah, nossa Morri Morreu Quer dizer, morri não Morreu Ele morreu, velho Do meu time Ferrou Um Todo mundo de novo, velho Comou na outra Comou na outra parte Quebra isso aqui Tem alguma coisa Será Nesse bagulho? Flecha Uma flecha Vem Só vem Ah, mano Lagou Lagou e eu perdi minha flecha Nossa Você deu uma lagada Legal Aqui agora Vai, cara Fica virando flechinha Opa Eita Priula Vai, meu Deus Esse cara que tá Papacando é tudo aqui Só vem, filho Só vem Só vem Vai, vai, vai Vai, vai Nossa, velho Ele dropou o bloco Ele dropou o bloco Eu tava com arco, velho Ah, mano Eu tava batendo com arco, mano Nossa, velho Mas foi bom, galera A gente chegou até A final das partidas Pelo menos Sambamos um pouco Sambamos Sambamos Deixa eu ver Nessa parte Eu matei alguém Não, matei alguém Triste, né Que triste Mas deu pra sambar um pouquinho Aqui Então, galera Foga Você viu o carnaval E é isso, galera Deixa o seu like Valeu Falou E fui Fui